Ô diretor, vamos falar de Natal? Opa, olha ela aí! Ô menina, quer me matar de coração? Você quer me matar do coração? Muito bom dia, dona Glória! Já vamos direto ao assunto principal do dia, Brasil e Sérvia. A sua opinião... Ah não, é a Isa, né? Mas então pode dizer o seu palpite, Glória. Bom, Israel, bom dia, né? Bom dia a todos que nos acompanham. O meu palpite é 2x1 pro Brasil, claro, vai dar Brasil. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo assim, um pouco difícil, né? Eu acredito que o Brasil vai se sair bem aí. Mas assim, né, Israel? A gente é humilde aqui, nós somos todos humildes. Então assim, tô indo de 2x1 e vai dar Brasil. Muito bem, foi ali no palpite, né? 2x1. Esse 1x1 da Sérvia que eu estou achando estranho, mas tudo bem, palpite é palpite. Agora, Glória, como é que tá aí a animação aí em Campo Grande para os Jogos da Copa? O pessoal tá sendo já liberado? Como que tá a movimentação aí na capital? Olha, Israel, por aqui é onde você passa, tá, galera, com a camisa da seleção. Inclusive hoje, quando eu vim aqui pra rádio, eu entrei dentro do ônibus, né? E tava assim, todo mundo, assim, a grande maioria, né, com a camisa da seleção branca, azul, amarela. O pessoal tá bem animado aqui na redação também, nós não ficamos pra trás, né? Tá totalmente decorada. Inclusive, não sei se deu pra perceber, a Isa tava até com o chapéu, assim. Olha, você tem que ver, Israel, tá a coisa mais legal, hein? Eu acompanhei o CBN Campo Grande há poucos, né? E realmente eu vi aí a decoração da Copa do Mundo, a Isa, toda com a camisa da seleção, o chapéuzinho verde e amarelo, enfim, são os efeitos da Copa do Mundo, são os efeitos da seleção brasileira. Agora, Glória, vamos aos destaques aí da CBN Campo Grande. Bom, Israel, a tarifa de energia elétrica, né, vai pesar um pouco mais no bolso dos sumatogrossenses. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, estima que a tarifa de energia elétrica suba aí por volta de 5,6% em média, agora no próximo ano, né, 2023. O dado foi informado pela agência nessa quarta-feira ao Grupo de Minas e Energia do Governo de Transição. Os estados que compõem o Centro-Oeste, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal serão os que mais sofrerão, né, com os impactos desses reajustes. Segundo a ANEL, os percentuais estão mais altos aí entre as regiões que eu acabei de citar, justamente pelo nível de consumo e acaba pesando mais na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste, devido aí aos custos de distribuição. Essa matéria completa também pode ser conferida lá no nosso portal RCN67, Israel.